Rui, eu queria comentar, eu vi uma live recente em que o Joanes Manuel tem o maior apreço por ele, já entrevistei várias vezes, ele já veio muitas vezes aqui como candidato, inclusive agora é candidato ao governo de Pernambuco, espero que ele tenha boa sorte, mas ele fez dois comentários que eu queria te pedir para falar, e um só, na verdade, um ele falou que vocês são financiados por um milionário árabe, não sei se você ouviu algo a respeito disso, não sei se você pode falar a respeito, e o outro, ele falou assim, faça um apelo ao meu amigo Atush, porque não sei o que, porque o Rui é um assassino de reputações, faça um apelo para que o Rui não seja convidado, então faz parte dessa questão da pressão pelo cancelamento, queria dizer ao Joanes que ele é muito bem-vindo aqui na TV 247, sempre que achar necessário e quiser aqui participar das discussões, aqui tem o maior apreço por ele, então essa é a minha resposta a ele, mas eu queria só te colocar, por que ele te coloca como um assassino de reputações, e como é que é essa coisa de você ter um financiador árabe, Rui? Bom, isso eu gostaria de saber também, não sei se está relacionado agora com a treta com o pessoal das entidades judaicas, eu até agradeceria, se tiver algum árabe milionário e que esteja ouvindo o programa e decidiu colaborar com o PCO, porque o PCO apoia os palestinos, apoia os xiitas no Iêmen, apoiou a Síria contra o imperialismo e tudo mais, eu agradeceria uma poupuda contribuição para as nossas campanhas políticas. Essa é uma bobagem, desespero de causa do pessoal, né? O assassinato de reputações, ele está certo, o PCO é um assassino de reputações mesmo, só ele esqueceu de acrescentar que nós somos assassinos de falsas reputações. por exemplo, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes quer se apresentar como sendo aí mais à esquerda do Lula, nós, num certo sentido, assassinamos a reputação dele aí, com uma série de declarações e análises, etc e tal. Aí vem o Boulos, o Boulos quer se apresentar como, já não é como mais à esquerda do Lula, novo Lula, aí o cidadão é financiado por dinheiro que vem diretamente da CIA, né? NED, Global Americans, etc e tal. Bom, uma parte expressiva do nosso trabalho é liquidar essas falsas reputações. Eu acho que... Você não tem receio de ser processado por essas falas? Você está sendo processado ou não? Eu fui processado pelo Olavo de Carvalho, né? Por difamação. Não fui eu que fiz, né? Uma matéria no DCO, ele processou o DCO e aí eu me apresentei como editor do DCO, né? Não fui eu que escrevi a matéria nem nada, mas... Também a matéria não tinha nada a ver, a gente simplesmente reproduziu as declarações da filha dele, sobre ele, né? Aí tem outros processos, eu não me lembro... Ah, o Dória também. Dória processou o PCO porque... Também não fui eu que escrevi a matéria. Alguém escreveu uma crônica, né? Que era uma espécie de ficção política onde a população se insurgia e linchava o Dória. Aí ele processou, o que eu acho um absurdo, mas enfim, é Brasil, todo mundo defende a censura aqui, né? Então a censura acaba indo... Eu acho que são ossos do ofício, o pessoal pode tentar a sorte, pode processar, é perigoso. Os juízes no Brasil, como a gente viu, são muito direitistas, né? Tem muitos juízes direitistas, muito pouco juiz democrático. Mas o que você vai fazer? Você tem que falar. Agora, eu acho que não há substância, né? Para a pessoa chegar e falar assim, não, o que você falou do Boulos é tudo mentira. Não, não tem nem como demonstrar que é mentira, porque tudo são dados públicos. Agora, eu poderia com facilidade processar as pessoas que procuram acabar com a minha reputação, porque o que falam de mim é tudo mentira. Não tem um pingo de verdade. Mas aí fica engraçado, o que você fala dos outros é verdade, o que falam de você é mentira. É, mas é assim mesmo. Infelizmente, é assim. Fica estranho, mas é assim. Ah, o pessoal falou que... Falaram que eu estava lavando dinheiro através do Superchat do DCM, que é um canal que eu não controlo. Como é que eu vou lavar dinheiro? É como se alguém falasse aqui que o Superchat que vem para o 247 é para eu lavar dinheiro. Faz sentido esse tipo de acusação? Complicado, né? Tem um...